Então está resolvido, os Simpsons vão para o Brasil! Calma aí, calma aí, calma aí! Então é frio em agosto e em fevereiro é quente e a neve cai pra cima. Então é terra do contrário, ladrão corre atrás da polícia, o gato tem cão. Vamos filhão, mostrar nosso físico. Estou no rio, passeando pela praia, estou no rio. Opa, vou limpar o paladar de vocês, tirar o gosto ruim do burrito. Mas qual é o melhor? E eu não escuto nada por causa dos gritos dessas almas penadas. Não, e eu tirei uma foda. Vamos descobrir qual é o segredo dela. Sabe o que isso quer dizer? Prova, ela está na tua pra valer mesmo. Mandou bem, Robin, agora a gente está desempregado.